Eu sou um porta-voz que sempre corre pro certo Mestre de cerimônia, que fala o que pensa Alô comunidade do curado, MCVV está de volta, tá ligado? E com a morte do parceiro oculto, véi Mais revoltado como nunca Mas novamente na revolta eu vim cantar Com muita humildade eu vou representar Os menores sinistros que são tudo meus irmãos Só os astuciosos, é nós que tá ladrão Nessa vida que nós estamos estou ciente Tem que ter muita fé em Deus e siga em frente Não tem nenhum motivo para viver assim Não sou nenhum animal e nenhum indigente Disposição pra dar e vender a que nós tente Com a honra de um guerreiro sem ninguém Sem falsidade da riragem ou duas caras Não falo duas vezes, só tenho uma palavra Não falo do padrão porque é um segredinho Tem muitos parceiros que estão envolvidos É só mandar o fax e dizer aí neguinho Maior satisfação é nós que tá ligado Não me arrependo do que faço ou que já fez Como todo ser humano errou também O cara que errou uma vez Ainda existe, mas permanecer no erro Tá ligado que é burrice Se vacilar tu é cobrado na favela Aqui se faz, aqui se paga, estás na lei da terra Olho por olho, cara a cara, dente por dente Pago na mesma moeda o mal que vem de frente Não tenho nada a perder, tô de bobeira De cabeça quente já fiz muita besteira Se eu estou na chuva é para se molhar Antes ele do que eu, então eu vou matar Qualquer verme que tenta ficar no caminho Passo por cima de todos e de tudinho Não penso duas vezes e nem olho pra trás Se estou no veneno, inflamo mais demais Mas nunca subestime o dono do pedaço Que é um homem mau, o seu bug é mais Ele não é de fazer, só gosta de mandar Se tu está na mira, não adianta arribar O conhecimento é a chave do respeito A disciplina de um sofrer do guerreiro Que corre pelo certo nessa vida maldita Atrás de um emprego pra sustentar essa família De alma limpa sempre mantendo a resposta Pra honrar de um fanteiro, se obter lembranças Dos manos que morreu, ai meu Deus, que saudade Dos manos que estão presos, eu peço liberdade E pros pivete que está na atividade Voltando quente disso é realidade Já foram arquivados, mantido em uma cela Mas foram libertados e voltaram pra favela Mas isso é vários fatos que aconteceu Dos manos que estão presos e os que morreu Os menores sinistros, que são tudo astuciosos E também o padrão, aqui eu respeito todos Mas novamente na revolta eu vi cantar Com muita humildade eu vou representar Os menores sinistros, que são tudo meus irmãos Só os astuciosos, que são tudo astuciosos Só os astuciosos, é nós que está ladrão E também os finados, a loucura do guerreiro Fique com Deus irmão Eu não posso nem pensar, dá vontade de chorar Os funkeiros vão ao baile sem saber se vai voltar Não posso prever, nem posso dizer Na minha volta do baile o que vai acontecer Eu não posso nem pensar, dá vontade de chorar Os funkeiros vão ao baile sem saber se vai voltar Não posso prever, nem posso dizer Na minha volta do baile o que vai acontecer